E as cidades brasileiras situadas em zonas costeiras são mais vulneráveis às mudanças climáticas, principalmente ao avanço do mar. Relatório divulgado pelo Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas apontam que os casos dessas ações coletivas não sejam tomadas para amenizar a situação. O volume dos oceanos pode subir 40 cm até 2050. E é sobre esse assunto que a gente conversa ao vivo, direto da redação, com Roberta Trindade. Bom dia, Roberta. Bom dia, Mariana. Bom dia, Jânio. Bom dia para todo mundo. No Rio Grande do Norte não existe um equipamento específico para medir o avanço do mar, mas essa análise é feita com estimativas e cálculos matemáticos. Em Natal, o avanço é de quase 2 metros por ano. Fotos mostram a praia de Ponta Negra nos anos 70 e em 2013, um ano depois do calçadão sofrer uma série de desmoronamentos. As imagens mostram a mudança do cenário em quase 40 anos, com desmatamento, mais construções e menos faixa de areia. De acordo com o estudo, o principal fator para o avanço do mar é o aquecimento global, que provoca o derretimento das geleiras. Até o fim deste século, a previsão é de que a temperatura na terra aumente 4 graus, caso não sejam adotadas ações coletivas para amenizar a situação. Assim, o volume do oceano deve crescer 40 centímetros. Especialistas apontam que ações como evitar a construção de prédios altos na ola para não alterar o curso dos ventos e o investimento em energias limpas são algumas medidas que podem ser tomadas para frear o aumento das temperaturas. Ainda de acordo com o levantamento, entre as cidades mais vulneráveis do Brasil estão Rio de Janeiro, Santos, Fortaleza, Recife e Salvador. Roberta Trindade, da redação, para o Encontro com a Notícia. Obrigada, Roberta. Pois é, Jânio, não se brinca com a natureza, né? Pois é, e esse fenômeno é planetário. O mundo todo está se preparando, convivendo com essa mudança. Aqui no Rio Grande do Norte, não é de repente, não. Eu me lembro quando eu era repórter no Diário Natal, na década de 70, eu fui fazer uma matéria ali nas proximidades de touros. O mar avançou e revelou ali, saiu um canhão de um fortim que naquela época que havia as invasões aqui de francês, holandês e tal, esse fortim foi construído. E o canhão estava lá, passou décadas enterrado. A gente viu também no nosso litoral aqui nesses últimos anos várias casas, várias ruas sendo destruídas pelo avanço do mar. Então é muito importante nessas áreas que têm casas, que têm ruas, na área urbana, como aqui em Natal, fazer projetos como esse de contenção, através do enrocamento e principalmente colocar areia na praia. Colocar, fazer a engorda. Porque em Santos eles já estão fazendo isso e avançando, digamos assim, o mar na parte do porto comprometia muito o andamento dos trabalhos lá do porto. Eles estão fazendo verdadeiras engordas. E esse trabalho precisa ser feito em Natal antes que seja tarde.